Olá, boa tarde. O presidente Michel Temer está no Rio de Janeiro, onde há pouco anunciou novas linhas de financiamento para a expansão de energias renováveis. E logo mais, participa do encerramento do encontro que discute os caminhos para o futuro da indústria de óleo e gás no Brasil. Os nossos repórteres Luana Karen e Ney Pereira estão acompanhando a agenda do presidente. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar primeiro com a repórter Luana Karen para saber sobre essas novas linhas de financiamento de energia renovável. Boa tarde, Luana. Olá, Alessandra. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. Pois é, serão 2 bilhões e 200 milhões de reais para empresas de todos os portes e também para administração pública, microempreendedores, produtores rurais, condomínios e até para a pessoa física. Poderão ser financiados sistemas de geração de energia solar, eólica e de aquecimento de água por meio de placas solares. A linha BNDES Finame poderá financiar até 100% do valor total dos equipamentos, com até 10 anos para pagar e 2 anos de carência. A taxa final para micro, pequenos e médias empresas nesta modalidade deve ser de em torno de 1,3% ao mês. Já para a pessoa física, estão disponíveis recursos do Fundo do Clima, que foi criado há 10 anos para apoiar projetos que minimizem os impactos no meio ambiente. A linha tem taxa final estimada em 4,5% ao ano e prazo de pagamento de 12 anos, com 2 anos de carência. O presidente do BNDES, Diogo Oliveira, afirmou que em 5 anos o consumidor deve receber de volta o investimento feito para instalar a fonte de energia, a energia renovável. Aliás, já o ministro do meio ambiente, Edson Duarte, disse que o financiamento de fontes renováveis contribui para que o Brasil cumpra o compromisso assumido em Paris de reduzir em até 37% a emissão de gases poluentes, gases que provocam o efeito estufa, até 2025. E o presidente Michel Temer afirmou aqui na cerimônia que com esses financiamentos o BNDES cumpre também uma função social, pois vai financiar famílias para que elas instalem energia limpa dentro de casa. Alessandra, voltamos com você. E agora então vamos a Jacarepaguá com Ney Pereira para saber sobre o próximo evento. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos. Olha, Alessandra, aqui um dos principais auditórios do Centro de Convenções Rio Centro, no Rio de Janeiro, está lotado aqui no aguardo da chegada do presidente Michel Temer para início da cerimônia de encerramento do Congresso Rio Oil & Gas 2018. Esse evento começou na segunda-feira e discute aí o futuro da indústria petrolífera no Brasil e no mundo. São 540 expositores de 31 países, mostrando o que há de mais moderno no setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Nesses quatro dias, mais de 34 mil pessoas passaram por aqui. A expectativa dos organizadores do evento é que o Congresso aqui movimente cerca de 235 milhões de reais, um aumento de 30% em relação à última edição que ocorreu em 2016. E o setor está otimista com a retomada da indústria petrolífera, estimulada principalmente pela recuperação do preço do barril do petróleo no mercado internacional e também pelos leilões no Brasil previstos para este ano e também para o ano que vem. E por falar em leilão, a Agência Nacional de Petróleo realiza amanhã a quinta rodada de licitações de licitações sob regime de partilha do pré-sal. Vão ser ofertados quatro blocos nas bacias de Campos e Santos. A estimativa do governo federal é que sejam arrecadados 6 bilhões e 800 milhões de reais com esses leilões. Nós continuamos no aguardo do presidente Michel Temer aqui para essa cerimônia de encerramento do Congresso de Petróleo, Óleo e Gás Natural. Eu volto com você, Alessandra. Obrigada, Ney. Obrigada, Luana. Um bom trabalho para vocês dois aí no Rio de Janeiro. Daqui a pouco nós voltamos com outras informações sobre essa participação do presidente Michel Temer nesse encontro no Rio de Janeiro que debate o cenário de retomada da indústria de óleo e gás. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.